Música Caros ouvintes, estamos iniciando esse momento mariano. A minha bênção a todos vocês que nos acompanham. Saudamos nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz, eis aquele cujo poder é eterno. Senhor, abençoai e concedei a saúde aos doentes, abençoai as nossas famílias, abençoai também a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo, para a alma. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma boa noite a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.